E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom, vocês pediram e hoje eu tô aqui pra reagir ao It's Grimps E basicamente é isso mano, nem tem muito o que falar, tá ligado? Mais um vídeo aqui de react Já senta o dedinho aí nesse like, porque você vem aqui, você acha que o vídeo já chega pronto assim Você acha que não dá trabalho fazer isso daqui, né? Não dá mesmo, então vamos lá Mas deixa o like aí, beleza? Então, vamos assistir aqui, peguei o vídeo mais visto dele, deve ser o melhor, né? Porque é o mais visto E é isso aí mano, só lembrando, Mine Home é a loja de Mine, primeiro link da descrição E o segundo é meu canal de realidade virtual, fechou? Só isso mesmo e já vamos pro vídeo Playson, 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 30 likes? Hum, eu acho que não vai bater hein mano Tá falidinho ele né, Brinks? O vídeo tá com acho que uns 600 mil visualizações, velho Isso é louco, muita viu pra um vídeo de Bad Wars Vamos que vamos, tá? Ele já fez a proteçãozinha da cama, eu não sou o profissional do Bad Wars Então nem adianta eu ficar dando comentário de... Ih, ruim, ruim, ruim O cara já errou a ponte, é ruim né galera? Quem concorda? Pelo amor de Deus Não tá, ele vai... Ele já decidiu... Já mudou a estratégia, ele tava indo pro diamante Agora ele... Ih Ih meu Deus, vai perder? Não Boa, boa Tá, ele vai voltar aí pra... Não Ele tá enganando, ele tá fingindo que ele vai pro diamante, mas ele não tá indo de verdade Tá, o cara tá querendo print É engraçado né, que esses caras chegam, ruxam na gente e depois pedem print É sempre assim velho, é sempre assim Se você quer print, você quer print Se você quer ruxar pra cima de mim, você não vai mais poder tirar print Porque daí o bagulho vai ficar sério pro teu lado, irmão Mas beleza, ó Ele tá jogando solo Eu acho que os outros que eu vi aqui no canal, todos jogavam dupla, né? Ou não, tô viajando eu acho Tá Enfim Olha lá, olha lá, olha lá Ah, agora é Ah, ele falou... Ele mandou um não ali E já foi pra cima É nóis meu parça Eu não entendo isso, a galera que chega batendo e depois pede print Ou é um ou é outro, tá ligado? Ai, ai, ele quer fazer graça É meu LGzinho de escada, moleque Não, mas é da hora Bonito, style Style, eu diria Tá, o cara... É, o bad war solo é ruim por causa disso, né? Você não protege sua cama, já era Ou você ruxa ou você protege sua cama Matou Nice Já tá no meio Ui Boa Olha o cara, não caiu Boa, matou Ô, legal isso de andar com escada, hein? É, mas é a mesma coisa que um balde de água, eu acho, né? Basicamente o mesmo efeito Pra você não tomar dano de queda Olha lá, pontezinha As pontezinhas dele não é tão de maluco Até agora, pelo menos Olha Não, o cara é bom Quando o cara pega o time da TNT Você sabe que o cara é bom Porque, tipo... O cara tem que ter jogado bastante, tá ligado? Já ganhou? Acabou o vídeo? Não, tem mais, tem mais Tem mais Que isso, mano? Dá até um... Uma tontura ver o vídeo dele, véi Olha lá, olha lá Ó Salvou Olha lá, isso daí é que eu faço, ó É o de bosta É a pior ponte Beleza Tapinha no colega Jacó e pro abraço Beleza Abraçou Nice Tá sem vida, né? Aí você corre, né, meu irmão? Eu não vi direito o PVP dele Ele... Ele... Ele é bom em, tipo... O cara tem muita noção de jogo, tá ligado? Dá pra perceber isso, mano Muita gente pediu pra eu reagir ele, tá ligado? Eu achei que ia ser um cara que faz as pontes, tipo... Em dois segundos, tá ligado? Sei lá, alguma coisa assim Mas não, é um cara realmente bom É porque, como eu falo Sempre mandam aqui pra reagir Vídeo de cara que faz pontezinha e tal E... Né? Eu queria ver outras coisas Então eu tô gostando desse cara Tô gostando Acho que até agora é o melhor que eu já vi, hein, mano Sendo sincero, assim Pra mim é o melhor Pra mim, né, mano? Não sei Pelo que eu tô vendo até agora De todos, ele é um dos que mais tem noção, assim Ele não fica só... Tipo, ó O forte dele não é só a ponte, tá ligado? Parece que ele joga bem também Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, o cara destriou a cama dele Mas ele tá como? Invisível Moleque piranha Moleque rato Olha, pegou de costinha, meu irmão Ganhou Nice Nice demais O moleque é muito bom, véi Beleza Caraca, ele ganha rápido, né? Não, eu sei que tá cortado o vídeo, mas... Tipo... Não parece que ele é aquele... Ó lá, ó lá Aí já mandou uma ponte de maluco Já não gostei mais Não, tô brincando É que... É o que eu falei, né? Vocês me mandam pessoas aqui que... O forte é só fazer ponte Esse cara não Pelo que eu tô vendo aqui Ele tem vários fortes Nossa senhora Pega Troux lado O cara achou que ele ia por cima Ele foi pelo lado Olha Olha O cara é esperto, né, mano? Boa, matou Não viu o clima Eu quero ver o clique dele Ai Ah, deixa eu voltar aqui Oito... Oito CPS É, não é alto Mas assim Dá pra matar geral já Com oito CPS Tá ligado? Ele não faz jitter Então, né? Que geralmente Oito CPS Eu acho que é o padrão De clique Da maioria das pessoas No clique normal Olha, mano Ele usa do lag É, não tenho o que falar Esse cara é muito bom mesmo Só que assim O cara também não Não é possível Que esse cara tenha vida, né, mano? Pra ter tanta noção de jogo Você tem que jogar por anos Assim Igual um louco Ó, fazendo butterfly 15 cliques por segundo Mais rápido que eu Mentira Não, eu faço mais Do que 15 Eu acho Talvez não agora Porque, né Ó O maluco também não tá Nos mais fracos Ih, correu Corre, irmão Corre, irmão Corre que o doido tá vindo Matou É, não adianta correr, não Beleza Quebrou a caminha Bem nice Ih, ó lá Tem cara na cama dele O que ele vai fazer, será? É, ó, tá vendo? Não dá pra fazer com Com o butterfly, velho Você é obrigado a fazer drag click Pra fazer essas pontes De maluco What? O cara tava de hack? O cara ficou meio voando Mas é isso, tá ligado? Você tem que, você é obrigado a fazer drag click Pra ter Pra conseguir fazer essas pontes malucas aí Butterfly não é o suficiente não, velho Caraca, acabou já Acabou já, mano Que isso Pô, mano Muito bom o cara, tá ligado? Gostei de verdade Ó, de todos Vou até colocar um aqui, ó De todos Pra mim, até agora Ele é o melhor que apareceu Porque, tipo A parada dele não é só fazer pontezinha rápida Ele tem as pontes dele que é rápida também Ó, aí a ninja Aí, eu já tô aprendendo os nomes, molecada Relaxa Os nomes eu já sei Só falta aprender a fazer o bagulho Aí, mas eu faço essa A Jitter Bridge é a melhor Não tem, velho Não tem, não tem A Jitter Bridge é a melhor É, mas é isso aí O cara é bom, tá ligado? Ele tem bastante Tipo Bastante qualidades Não só as pontes, né? Porque a maioria dos que eu reagia aqui no canal Que vocês me mandaram Os cara era muito bom em fazer ponte Mas, às vezes, sei lá Os cara não tinha muita noção de PVP Eles ficavam, tipo Colando boneco, tá ligado? Entrando um boneco dentro do outro Mano Quem é bom no PVP Não vai ficar, tipo Se enfiando dentro de outro boneco A não ser que seja muito lagado Mas, enfim É isso Gostei bastante do cara Esse vídeo foi mais curto, né? Porque o cara O vídeo que eu reagi Tinha seis minutos Mas É isso Espero que vocês tenham gostado Eu acho que o próximo Que eu vou reagir aqui no canal É o Tele Bastante gente também me pediu Comentem outros Youtubers E pro players De Minecraft Pra eu reagir aqui Não precisa ser só de Bad Wars ou Sky Wars Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like também